Oi pessoal, Thiago Leonardo. Vou ensinar para vocês como vocês podem reparar o Adobe Audition quando ele estiver com algum erro em que ele não esteja funcionando da maneira correta. Você pode reparar o programa, ou seja, fazer com que ele volte à forma dele padrão sem precisar reinstalar, ok? Então vamos aprender como reparar o programa. Você vai na sua pasta e no meu computador, no Explorer do seu Windows. E então você vai procurar pela opção painel de controle. No painel de controle você vai ter a opção programas e a opção desinstalar um programa. Então você vai procurar o Adobe Audition, o encontrando, você vai clicar com o botão direito, opção alterar. Vai carregar essa tela Do Windows Installer Você vai aguardar um pouquinho A minha aqui está muito rápido, né? Como vocês estão vendo Isso, abriu Você vai esperar também carregar Essa tela E nessa próxima tela você vai clicar em Next E tem duas opções Ou você repara, Repair Ou você remove, Remove Você escolhe a opção Repair E dá Next Quando você faz isso, então o programa vai ser reparado Durante esse processo, você tem que fechar o Adobe Audition Para que ele seja feito com sucesso, ok? E retornar aquela tela lá Ops, vamos ver aqui Cadê? E retornar a tela de reparação Que é essa daqui Eu não vou fazer o processo Porque eu não quero reparar O meu programa está funcionando normalmente Mas esses são os passos que vocês vão ter que seguir Depois daqui Eles vão dar OK até o final Para poder reparar o programa, ok? Então Beleza, até o próximo vídeo Se inscreva Se inscrevam Tchau